Muita mensagem Sertão Tchau Sério? Eu não sabia que tinha isso aqui Estou descobrindo Oi, oi Peraí Quem que é você? Quem que é você, amor? Peraí, gente, estou falando de vocês não, tá? Estou vendo meu Ocultos do meu Instagram Aqui, tá? Que isso? Estou num grupo esquizofrênicos Que isso? Que isso? Que isso? Estou recebendo um propósito Se eu depositar os 100 reais pra você agora Nessa mente Para que você vai usá-lo? Preciso de uma boa resposta Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Loucura Como é que é o quê? Eu não sabia Não faz ideia que tinha isso aqui Tipo, eu estava achando estranho É que eu não sabia que tinha isso É que está nas solicitações ocultas Está nas solicitações ocultas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Meu amor Que isso? Que horror Como é que eu estou? Estou bem Estou ótimo Eu vou sair daqui Eu vou até sair daqui Porque Jesus Mas eu vou esconder as mulheres Ai, que fofinha Não, é gente que me segue Na real Ai, que Deus Eu só vou responder as mulheres Que eu gosto de mulheres Mulheres são tudo Que eu gosto de ser Minha criança Fofinha Gostei Gostei Vou esconder ela Fofa Você é fofa Cadê? Lívia, Lívia Ai, pronto Gosta de mulheres Eu gosto Eu amo mulheres Eu amo mulheres Sabia que eu já namorei uma mulher? Sabia que eu já namorei uma mulher? Sabia que eu já namorei uma mulher? Essas não sabiam Poucos sabem Como é que eu não considero? Como é que eu não considero? Sei que, tipo Eu não me entendo muito bem Eu não sei se eu Tipo, eu gosto de mulheres Ao ponto de querer namorar Faz como tempo? De dois anos? Não Um ano Um ano Um pouquinho mais de um ano 2022 Começo de 2022 Começo de 2022 Um ano Um ano É, pouca gente sabe disso Sai daqui Demônio Sai daqui também Demônio 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 O que que é isso? Pronto Ai, Deus Não foi um relacionamento? Vé, ela era incrível Mulheres, né? Mulheres são incríveis Ela era muito fofa Muito, muito fofa Mas não é certo Porque acho que é que Tipo, eu amo mulheres Mas Acho que não é o meu lance Sabe? Como é, meu lance? Agora não é mãe Mas se não estivesse namorando Eu iria Sabe o que é? Peguei Não sei se é pra namorar Sei Você ouvi? É